O sol, o coluna, o pé e o loni, o banilek e tu, laroye. O sol, o coluna, o pé e o loni, o banilek e tu, laroye. Laroye, exuaju, o mamã, piu, o dara, exuaju, o mamã, piu, o dara. Laroye, exuaju, o mamã, piu, o dara, exuaju, o mamã, piu, o dara. Laroye, exuaju, o mamã, piu, o dara, exuaju, o dara. Laroye, exuaju, o dara, exuaju, o dara, exuaju, o dara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL